Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é mais uma caixinha da Wallbox Mas antes de tudo é aquele esquema Vou pedir pra você clicar no gostei pra mim É muito importante pra divulgação do nosso canal Se inscrever por aqui, caso você seja novo Por aqui é a primeira vez que tá me vendo, prazer Eu sou a Ju, seja muito bem-vindo Já chega se inscrevendo pra tu não perder mais nenhum vídeo Não esquece de ativar o sininho pra você receber notificação Toda vez que eu postar vídeo novo pra você Me segue lá no Instagram, é o blog O underline Pocahontagefinada Posto sempre por lá Converso também com vocês Tem o Chico, tem o Fred, tem a Jasmine Tem comprinhas recebidas Tem um monte de coisa bacana por lá Lá no blog é o www.pocahontagefinada.com.br Não reparem nas minhas unhas Porque, né, está horrível, né, gente Descascando Mas eu vou fazer ela daqui a pouquinho Antes de eu começar a mostrar tudo que veio na caixinha, gente Preciso falar dessa máscara aqui Que foi uma máscara que eu recebi lá na caixinha do mês passado, né Que eu falei pra vocês que a data de vencimento dela era janeiro de 2021 Mas a minha estava apagada Então eu só consegui ver o janeiro de 2021 É... e eu pensei que fosse validade Mandei um e-mail lá pra eles Eu conversei com eles e eles falaram que a máscara não estava vencida Que a data de fabricação é do dia Eu vou até olhar aqui o e-mail Que aí eu falo a data certinha pra vocês Peraí Ó, gente, 29 de janeiro de 2021 A data de fabricação Então ela não veio vencida, beleza? Agora bora lá a caixinha desse mês Que ela veio assim, ó, toda bonitinha, rosinha O tema desse mês é sua versão UAU Quando a gente abre a minha não vai estar arrumadinha Porque a bonitinha da Jasmine já até deitou aqui dentro, gente Pra vocês terem uma ideia Aí veio o manual, como vem todo mês, né Você também já se perguntou o que é ser mulher? Aí aqui dentro vem todos os produtinhos Vem tudo explicadinho de cada produto Enfim E também veio o cartãozinho A mulher mais incrível é a sua melhor versão, tá? E aí vamos aos produtos Vou pegar aqui meu celular Que eu vou fazer aquele esquema de sempre Preço e validade, tá, gente? Lembrando que o preço Eu nunca vou pelo... Por aqui, né? Que eles mandam sempre o preço de todos os produtos Eu mesmo pesquiso E eu vou começar com o shampoo Esse shampoo aqui é o Bios da Viscaia Vem 250ml de produto É um shampoo de hidratação e nutrição Lavanda, vegano, água termal, sem sulfato, sal e parabenos Não testados em animais Ativos naturais e orgânicos certificados Data de vencimento, 11 de 2023 O cheirinho, gente É um cheirinho suave, sabe? De planta E ele é meio amarelinho, tá vendo? Vocês não vão conseguir ver E o valor que eu encontrei foi de 31,41 reais Nas lojas americanas, tá? Também veio o condicionador Que também é um condicionador de hidratação e nutrição Lavanda, água termal, sem sulfato, sal e parabenos Não testados em animais Ativos naturais e orgânicos certificados 250ml de produto 11 de 2023 O cheirinho dele é mais forte do que o do shampoo É um cheirinho tipo de perfume, sabe? Eu não sei identificar qual perfume que é Mas é cheiro de perfume É o valor que eu encontrei do condicionador De 32,32 reais também Nas lojas americanas, tá? Próximo produto é essa máscara de cílios aqui, ó Da Maker É uma máscara que curva e alonga O aplicador dele, gente Dela, é bem grandão, ó Pega os cílios E ela realmente alonga Eu tô com ela E ela alonga bastante os cílios O valor que eu encontrei foi de 30 reais No site da marca, tá? Próximo produto é esse blush lindo, gente Ele tem uma cor muito bonita Ó Olha pra isso Eu já usei como sombra Já usei como blush E ele tem uns brilhinhos, sabe? Eu achei ele muito bonito A minha cor é o C111 Validade 7 de 2021 E o valor que eu encontrei desse produto aqui Foi de 16,70 reais no próprio site da marca, tá? Próximo e último produto é essa sombra pigmento aqui, ó Ó, da Vegas A minha cor, gente, só tá escrito código 1 É... Validade janeiro de 2023 E ela é muito bonita E ela é muito bonita Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas eu já fiz um swatchzinho aqui Vou pegar aqui mais no dedo pra ver se vocês conseguem ver melhor Ó, peraí Ó, ela é muito bonita Ela tem um fundo dourado, sabe? E ela é muito bonita, gente Eu gostei bastante E o valor que eu encontrei Dessa sombra pigmento aqui Foi de 19,87 reais Também no próprio site da marca, tá? É... Acabou Ó, e o valor total da caixa Foi de 130,40 reais Compensou? Com certeza, gente Compensou É... Gostei dessa edição? Gostei, gente Gostei de todos os produtos que vieram Adorei o blush Amei a cor É... A máscara pra cília tava precisando mesmo Então eu gostei também Mas os meus produtos favoritos, né? Com certeza É o shampoo e o condicionador Porque eu sou a doida do cabelo, né? Eu amo testar produto E com certeza teremos o quê? Resenha, né? Desses produtinhos aqui E feedbacks, né? Desses produtinhos aqui Como sempre lá no Instagram Ou lá no blog, tá bom? Lembrando que aqui embaixo Tem link de desconto Pra você que gostou aí da caixinha E quer assinar Aqui embaixo Eu vou deixar o meu link De desconto pra vocês É só vocês clicarem direto No link Que vocês já saem lá Com desconto Na sua caixinha Tá bom? É isso, meus amores Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um super beijo da Ju E tchau Tchau Tchau